O calçadão aqui da Capitão Índio Bandeira já está quase pronto, mas uma observação do vereador Luiz Alfredo acabou apontando algumas irregularidades. O doutor Luiz Alfredo, observando principalmente a qualidade do material utilizado, não bate com aquele que foi comprado pelo município, né vereador? Olha, se você visualmente olhar a obra, a obra é bonita e limpa, né? Aí eu recebi uma informação de que em que pese a aparente beleza, o material aplicado é de baixa qualidade no que diz respeito à resistência, tempo. Isso fez com que eu viesse aqui a obra e verificasse, pegasse algumas peças, levasse para fazer o teste e é verdade. As peças que estão sendo aplicadas, as peças de concreto que estão sendo aplicadas nessa obra, não seguem nenhum parâmetro técnico, nem aquelas previstas no edital, que a Prefeitura e a Coduz editaram, muito menos se você olhar o piso tático que está sendo colocado, que deveria ser fabricado na cor vermelha, ele leva uma leve pincelada sobre ele de vermelho, que isso com três, quatro meses já vai estar todo tirado, porque esse é um piso com chuva, né, com as pessoas, o atrito dos calçados, tudo. Então essa é mais uma obra que representa muito bem o monumento do desperdício de torração de dinheiro público, né. Essa é uma vergonha, mais uma aí para os anais nossos. Doutor, o que que interfere essa questão da... o senhor falou que ele não é resistente o suficiente, o que que isso poderia interferir na obra depois de pronta? Daqui dois, três meses ele está trincando, quebrando. Ele vai quebrando as peças, as peças vão quebrando. Esse tipo de peça, ela não tem garantia no que diz respeito a vir e fazer a substituição, né. Se você, porque, ah, o cara, alguém pisou, né. Se você passar com uma motocicleta, essas lojas que estão aqui sobre o calçadão, que normalmente tem um veículo, às vezes vão estacionar, algumas delas são até estacionamentos que entram os carros, né. Esses pisos vão afundar, eles vão quebrar, todos eles vão quebrar. O próprio salto de sapato, ao bater nele, eles vão trincar, igual vai esfarelar normalmente. Doutor, o senhor acha que isso é uma responsabilidade do fabricante que produziu uma peça de má qualidade, ou dos órgãos do município que fiscalizam isso? A prefeitura tem um parâmetro para comprar, então quem compra tem que prestar atenção que está comprando e de quem está comprando. Agora, se a obra é da prefeitura, que passou para a Codusa, o secretário de obras, nossa, mesmo presidente da Codusa, então um fiscaliza o outro. Então isso fica para a prefeita, para a coordenação geral responder por isso. Agora, essa questão dos pisos que são, pisos táticos, que são pintados, aí, isso é uma forma de economizar, ou seja, ganhar dinheiro? Eu não sei exatamente, eu te confesso que eu não vi o edital exatamente em relação ao piso tático, que me parece, assim, difícil de acreditar que alguém pediu para comprar um piso tático pintado desse jeito. Estou presumindo, tá? Nesse caso eu ainda não fiz essa leitura. Acho muito impossível que alguém tenha feito. Se você pegar as peças que estão de lado aí, que provavelmente é refugio, você vai ver que elas quebram com muita facilidade. O próprio transporte dessas pedras de Goerê para cá já possibilita uma vibração no caminho que já torna elas um pouco sem resistência, tá? Então essa é uma obra que a gente vai deixar fluir semana que vem. Eu já vi que a prefeitura resolveu tocar a obra para frente, resolviu não fazer a substituição, porque eu não vi nenhuma medida nesse sentido, mas isso vai mais para aquele balaio das improbidades administrativas, né? A gente vai juntando esse balaio e vai encaminhando para o GAECO resolver. Então a postura agora é encaminhar essa documentação aí para o Ministério Público? Olha, você, na realidade, eu acho que deve ser encaminhado diretamente para a Ação Popular Direta, sabe? Eu acho que não tem... Porque o próprio Ministério Público, o poder que um cidadão tem, o vereador tem, o mesmo do Ministério Público. Dentro da Câmara, fazer CPI, essas coisas me parecem um pouco de perda de tempo. Eu acho que deve encaminhar essas questões para a ordem judicial de uma vez. É uma forma melhor já de ir registrando, já incluindo todas as pessoas envolvidas. Legenda Adriana Zanotto